Lá na grita, lá na grita, vai rolar, vai rolar Lá na grita, lá na grita, vai rolar, vai rolar Pra todas as mulheres presentes, o pão de mandou avisar Que a mulher que estiver morando sozinha hoje eu vou dormir Lá na grita, lá na grita, vai rolar, vai rolar Frandim, 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 Frandim Vai perguntar, e aí você mora sozinha? E aí você mora sozinha? R15 vai perguntar, e aí você mora sozinha? E aí você mora sozinha? Yaku Gomes vai perguntar, ó, ó, ó Yaku Gomes vai perguntar, e aí você mora sozinha? E aí, você mora sozinha? Vamos na tua casa pra me ver tua bucetinha Vamos na tua casa pra me ver tua bucetinha O detalhe é o papo reto, se liga nessa parada Se você não tá sabendo, é a tropa dos canalha É tutaria, pode crer, não perco a linha Essa música eu fiz pra mulher que mora sozinha E aí, e aí, e aí? Os canalha vai perguntar E aí, você mora sozinha? E aí, você mora sozinha? Esse bonde tá demais, tá por conta do caralho Se você não tá sabendo, é a conexão dos bravos Vou te dizer, vem pra cá, e aí novinha? Diz aí, diz aí E aí, você mora sozinha? 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 Pra todas as mulheres presentes, o bonde mandou avisar Que a mulher que estiver morando sozinha, hoje eu vou dormir Fui lá na grita, vai rolar, vai rolar Frenquim, 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 Frenquim Vai perguntar, e aí você mora sozinha? E aí você mora sozinha? E aí quem me vai perguntar? E aí você mora sozinha? E aí você mora sozinha? E aí o Gomes vai perguntar E aí você mora sozinha? E aí você mora sozinha? Vamos na tua casa pra me ver tua bucetinha Vamos na tua casa pra me ver tua bucetinha Vou te dar o papo reto, se liga nessa parada Se você não tá sabendo, é a tropa dos canalha É putaria, pode crer, não perco a linha Essa música eu fiz, pras mulher que mora sozinha E aí, e aí, e aí? Os canalha vai perguntar E aí você mora sozinha? E aí você mora sozinha? Esse bonde tá demais, tá por conta do caralho Se você não tá sabendo, é a conexão dos bravos Ah, vou te dizer, vem pra cá E aí novinha, diz aí, diz aí E aí você mora sozinha? E aí Esse é o Manu Fetor Lima É o terror do YouTube É nóis É a conexão dos bravos É a conexão dos bravos É a conexão dos bravos É a conexão dos bravos